Oi gente, olha nós aqui de novo nesse dia especial, vamos fazer uma receita deliciosa para vocês. Mas antes não se esqueça de curtir, se inscrever no nosso canal se você estiver gostando das nossas receitas. E cada dia a gente está fazendo uma receita diferente para vocês. Hoje nós vamos fazer o pudim de leite condensado com abacaxi, vai ficar delicioso. Então vamos dar início à receita. Então nós vamos fazer o pudim que estou com a forma para cozinhar em banho-maria, a forma de alumínio, para fazer o nosso pudim. Primeiro eu vou fazer uma calda caramelizada na forma, vou fazer direto dentro da forma. Agora, uma xícara de açúcar e vou levar ao fogão para caramelizar. Oi, agora vamos dar início aqui. Eu já liguei o fogo e estou com o açúcar aqui, vamos esperar derreter para caramelizar a forma. Mas eu vou pegar uma toalha para não queimar a minha mão, porque esse aqui esquenta muito. O açúcar derreter, depois eu vou passar por toda a forma. Já botei a panela com a água para fazer o banho-maria do pudim, já estava quente e daí quando terminar eu já boto cozinhado. A gente deixa 40 minutos cozinhando em banho-maria. Essa é uma forma especial para pudim, ela é feita para ser levada no banho-maria. Se é de alumínio, pode levar também no forno, mas essa receita não pode ser no forno, tem que ser no banho-maria. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vou desligar. Agora vou Mu'aluá. vou começar a passar na forma toda, depois a gente vira o pudim e ele aparece o caldo de caramelo. Então agora eu vou reservar, deixar aqui do lado e vou fazer a massa no liquidificador, vou bater o resto da massa. Agora eu vou fazer a massa, eu já fiz a calda, reservei lá, agora no liquidificador eu vou fazer a massa do pudim. Eu vou ocupar 3 ovos, uma latinha de leite, um acaxi de leite condensado e a mesma quantia de calda de abacaxi, porque é o pudim de abacaxi que a gente vai fazer. Então vamos pôr os 3 ovos, já estão quebrados aqui, uma caixinha de leite condensado. E agora vou botar a mesma quantia, esse aqui é a calda do abacaxi que a gente comprou em lata, esse aqui é latado, mas você pode fazer, comprar abacaxi natural e fruta e fazer a calda se quiser. Se quiser, só compramos abacaxi em calda, pronto. Isso aqui é a calda do abacaxi, vou medir na lata do mesmo tanto do leite condensado e calda de abacaxi em conserva. Agora eu vou bater, vou bater agora essa mistura para fazer a massa. Então aqui eu fiz a calda com uma xícara dessas de açúcar, ó, xícara de açúcar, fiz a calda, agora eu coloquei abacaxi em rodelas no fundo da forma. Agora eu vou colocar a massa batida, que eu acabei já de bater, vou dar mais uma batidinha, então eu vou botar. Agora eu vou pôr essa massa na forma caramelizada. Agora eu vou tampar ela, botar em banho-maria por 40, 45, 50 minutos, mais ou menos. Vou pegar o pão que tá aqui, não tem ainda. Agora eu tô com a água aqui já quente. Vou botar em banho-maria, marcar 40 minutos, 3 e 10, 4 horas dá de tirar. Tem o fogo baixo, deixa a água já tá quente. Agora eu vou tampar ela e depois a gente volta com o resultado, tá? Marcar 40 minutos no relógio. Oi gente, estamos aqui para finalizar o nosso pudim. A gente deixou a noite na geladeira para ele gelar bem, agora a gente vai tirar ele. Vou amorcar o prato, para ver como é que ele ficou. Nosso pudim com dente condensado e abacaxi. Vou virar ele. Vamos ver se ele soltou. Hum, que lindo que ficou. Então, estamos aqui para experimentar o nosso pudim de abacaxi com leite condensado. Temos as convidadas hoje aqui, sim, eu, mas é a Maria Celeste, mas é a minha irmã aqui que vai ajudar a testar o pudim. Só para ver o que elas vão achar. Eu vou servir elas aqui. Eu servi primeiro. É o leite? É condensado, não é? É uma cachurra. É a mão aí. Só para ver. O que é isso? Eu vou experimentar um pedacinho Eu vou experimentar um pedacinho Eu vou experimentar um pedacinho Eu vou experimentar com uma pessoa Oh, 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 oh. Oh, oh. O solos expanse. O solos expanse. Oh. Então tá bom, então vamos finalizando hoje aqui. Olha isso, galera, tudo encantou? Aê! Vamos finalizando, vamos pedir se vocês gostaram da receita, curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Bye, bye, até a próxima! Bye, bye!